Em 1970, na pior das ditaduras, os brasileiros fazem lá fora o que eles sabem muito bem e conquistam o tricampeonato mundial de futebol. Nessas cenas que foram registradas por mim e com o Jorge Bodansky, nós vemos as comemorações do tricampeonato em São Paulo, carregadas de tensão. E o governo militar tenta se apoderar dessa conquista, encenando um falso nacionalismo com o presidente Médici se enrolando na bandeira nacional.